Olá, tudo bem? Nosso FobSportes, plantão, mercadão da bola, Copa do Mundo, do interior, Intermunicipal 2024, sempre nome da FBF, CBF, Imobiliário Tibiraba e deputado Alex da Piatã. E o atacante Belezinho definiu seu destino, em qual seleção vai jogar este ano Intermunicipal. Depois de muitas propostas, Crisópolis e Líderes da Cunha, até Conceição do Coiteto, o atacante natural de São Francisco do Conde, que tem 34 anos, confirmou agora há pouco a Sopop Scots, que vai jogar na seleção de Simões Filho. Isso mesmo, esse é aquele trio bastante conhecido lá, que fez história em Santo Amaro, Nã e o time que ambos ficaram em Simões Filho. O atacante R11, Belezinho, é atleta da seleção de Simões Filho. Sócio Pelé. Rafael Reis, ou podemos chamá-lo de Pelezinho. Natural de São Francisco do Conde, o atacante de 34 anos, é um dos gigantes, memoráveis jogadores da nossa Copa do Mundo do interior. Dono de jogadas, dribles desconcertantes. O R11 da nossa Copa do Mundo se transformou em uma máquina de pura habilidade. Quando sua marcha de força é acionada, a sua velocidade se triplica. Aí os adversários ficam tudo para trás. Os seus gols são uma pintura de pura habilidade. E até hoje os deuses da bola procuram explicação para tanto talento. Que obra-prima do Pelezinho, que corraço, que trota história. E para finalizar, o Marbelo já foi batido. E em 2024, ele vai defender as cores de Simões Filho na nossa Copa do Mundo do interior. Intermunicipal. Boa sorte, Pelé.